Olá pessoal, eu sou a Alana Maldonado, campeã paralímpica, e essa é um pouquinho da minha história. A primeira brasileira campeã paralímpica da história do judô. Conseguiu um vazare logo no começo do combate. E venceu a Ina Caltani, da Geórgia. Valeu, Alana Maldonado! Atual campeã mundial, foi prata no Rio de Janeiro, e vibrando muito com a sua primeira medalha de ouro. Alana, no dia que a gente está gravando essa entrevista, 16 de setembro, se passaram 18 dias desde que você se tornou campeã paralímpica. O que foi a vida da Alana Maldonado de lá pra cá? Renan, esses 18 dias foi muito corrido, não consegui descansar muito. Mas um momento muito gostoso de receber o carinho de todo mundo, de comemorar esse sonho, essa realização com todos. Agora eu vou descansar um pouquinho, tirar alguns dias pra mim descansar, curtir esse momento, e é isso. Você acha que foi uma loucura maior do que você imaginava? Foi um turbilhão de coisas em pouquíssimo tempo pra você administrar? Foi, foi bastante corrido. Eu esperava isso, já. Mas é gostoso, é um cansaço gostoso de curtir, de sentir, de receber essa energia de todo mundo, e de viver esse momento. Em que momento que caiu a tua ficha de que você era a primeira mulher campeã paralímpica de judô? Olha, eu acho que a ficha ainda não caiu 100%, vai caindo aos poucos. Logo depois que eu cheguei dos Jogos, quando teve um desfile no caminhão, um grupo de bombeiros aqui em São Paulo, na minha cidade, em Tupã, com a minha família. Vai caindo aos poucos, mas eu acho que a imensidão disso tudo ainda não caiu. Bom, a gente tem o Tenório, que era até então o único judoca que tinha conseguido conquistar um ouro em Paralimpíada. Agora a gente tem a Alana, ou seja, você tá sendo agora alçada a um status que só o Tenório até então tinha. Isso em algum momento passou pela sua cabeça também, que além de você desejar muito ouro, você entraria para um grupo seletíssimo, que só dois atletas fazem parte dele? Esse era o meu objetivo, esse era o meu sonho, de deixar a minha história marcada com o judô paralímpico feminino. Assim como foi o ouro do Mundial, eu queria fazer a história e conquistar a primeira medalha de ouro no judô feminino paralímpico. E eu fico muito feliz de deixar essa marca, essa história, assim quando eu parar e o nome ser lembrado na história do judô paralímpico. Ula Sham, we've seen plenty of her, we've seen her twice in action, won twice already. Alana Maldonado, we haven't seen much of her. And there we have Ipon from Ochigari, number one seed, Alana Maldonado, from Sao Paulo, in to the final. Você já tinha visitado o Japão, já tinha estado lá. E como é que foi? Fala um pouco sobre isso, sobre lutar num local que é considerado o templo mais sagrado dessa modalidade. Como é que é a atmosfera? O que você sentiu de diferente lá? Eu já tinha ido pro Japão cinco vezes, né, participando dos treinamentos. Mas eu, no ano que o pessoal foi treinar na Kodokan, eu não podia, eu passei pela cirurgia. E quando eu fiquei sabendo que a gente ia treinar lá, nossa, foi uma alegria imensa de poder conhecer o templo. Eu tinha um sonho de treinar lá e a gente fez os treinos em Tóquio, lá na Kodokan. E depois competir no templo Budokan. É um sonho completo, né, de ser campeã e de realizar esses dois sonhos de competir na Budokan, de conhecer e treinar na Kodokan. Então, assim, foi uma alegria imensa. Mas explica a diferença pro pessoal, o que é o Kodokan e o que é o Budokan? Ai, não, aí você corta essa parte. E teve algum momento ali durante a competição, Alana, que você perdeu um pouco o foco? Eu tava comentando contigo, né, antes de começar a gravar. E tem uma imagem que pra mim foi marcante, que a transmissão da competição mostrou o seu rosto. Você tava com uma expressão absurdamente concentrada, muito séria. Você não olhava pro lado, você não piscava, você tava focada em entrar no dojo e lutar. Algum momento durante a competição você conseguiu sair desse foco? Ou a partir do momento que você foi pra lá, você mentalizou e não conseguiu pensar em mais nada? Não, Renan, eu acordei no dia e falei, hoje é o meu dia. E nada, e nem ninguém me tira isso. Uma coisa que eu trabalhei muito e todo mundo, assim, comentou e me perguntou, foi exatamente isso, a minha postura, a minha concentração, a minha afeição na hora de entrar. E isso eu trabalhei muito com a Carol, uma sua psicóloga. Se você pegar Rio 2016, a forma em que eu entrei pra competir, a final, cabeça baixa, assim, um semblante já meio que derrotada. E foi algo que eu trabalhei muito o ciclo todo. De todas as competições entrar, tipo, o queixo pra cima, tipo, eu tô aqui, quem manda aqui sou eu. E fazer adversário, eu já senti essa pressão já logo na entrada. E isso me traz uma confiança também muito grande, de tipo, sabe, eu tô aqui e eu vou fazer o meu melhor e eu vou ganhar. Então isso foi algo que eu trabalhei muito e que teve um ponto positivo muito grande, né, essa concentração. Mas em nenhum momento eu perdi o foco, era a concentração mesmo. Era a confiança de que eu ia ganhar. Mesmo antes dessa luta final, você chegou a pensar... A Rio 2016 era um fantasma, entre aspas... Fantasma sim, vamos colocar as coisas no devido lugar. Você foi medalhista de prata na Rio, você ganhou uma medalha de prata. Mas é claro, por ser uma atleta de alto rendimento, por ser extremamente competitiva, você saiu de uma certa forma frustrada da Rio porque você queria o ouro. Então esse fantasma, entre aspas, da Rio, ele passava pela sua cabeça... Passou pela sua cabeça durante o ciclo, eu imagino, mas lá em Tóquio, ele em algum momento apareceu pra você e você teve que utilizar essa preparação psicológica pra vencer primeiro esse fantasma antes de vencer algum oponente? Eu digo que eu não ganhei a medalha de prata, eu perdi a medalha de ouro no Rio, né? E isso foi realmente um fantasma durante o ciclo todo. Algo que eu acordava todos os dias e falava, eu vou ser campeão paralímpico em Tóquio 2020. E eu acho que essa força eu trouxe muito pra final, essa vontade de querer ganhar, de realizar meu sonho. O que passou na minha cabeça não foi a final do Rio 2016, a medalha de prata, mas sim todo o que eu passei no ciclo inteiro. Duas cirurgias, problemas pessoais, problemas com família. Tudo que eu passei no ciclo, assim, tipo, é um filme, né? Na hora que você vai entrar na final, assim, passa... Tudo que eu passei, agora é a hora. Agora eu vou pro tudo ou nada. Então esse filme que passou na minha cabeça foi positivo. De que, tipo, eu vou lá, vou ganhar e eu vou olhar, vou falar, tudo que eu passei valeu a pena. Você se lembra exatamente com detalhes da sua, da luta final? Você já tinha lutado contra essa adversária? Já tinha uma estratégia traçada que você conseguiu executar? Ou na hora também isso é muito difícil de conseguir controlar? E às vezes você acaba até não fazendo 100% a risca do que tinha de estratégia? Como é que foi essa luta? Eu lembro perfeitamente da luta. Todas as lutas, as três lutas que eu fiz, eu tinha planejado... Tinha uma estratégia de luta, queria ganhar no chão, no asa. E não foi assim, queria ganhar dos outros golpes que eu estava treinando. E acabei ganhando duas lutas no meu golpe mais forte, que é a ultimata. E na final eu tinha traçado uma estratégia de... Eu sabia que ia ser uma luta intensa, que eu não poderia errar. É uma adversária muito forte, foi apenas a terceira competição dela e já cheguei na final dos Jogos Paralímpicos. Uma atleta dura, que tem um judô diferente, muito boa de neo-asa, né? É uma atleta que tem uma reversão muito boa, então eu tinha que ter muito cuidado. E eu sabia que a luta não ia ser rápida, que eu não ia ganhar com um, dois minutos. E que ia ser um tempo... Os quatro minutos, ou até um Golden Score, eu já estava esperando isso. E foi o que aconteceu, né? Foram uns quatro minutos. Na hora que eu fui entrar o golpe, ela foi reverter, eu consegui voltar e cair em cima de Vasari. E depois só administrar a pontuação, o Vasari. E eu lembro que a hora que eu comecei a ouvir a plateia, seis, cinco, quatro, tipo, deu um apagão, assim, de concentração. Foi uma emoção muito grande. E a minha reação foi meio que andar pra trás, assim, pra esperar esses cinco segundos mesmo passar. E a hora que terminou, eu nem consegui comemorar como eu queria. Como eu tinha mentalizado a comemoração. Foi uma comemoração meio contida, assim. Pela adrenalina mesmo, assim. É uma emoção muito forte de, tipo, será que é real? Será que tá acontecendo mesmo? Será que eu tô sonhando? Então é uma emoção muito grande. A nossa bandeira, com muito orgulho, sendo mostrada lá no Nippon Budokan. Alana, e a tatuagem nova? Você já tinha planejado isso? Ou veio só depois do ouro mesmo, essa vontade de marcar na tua pele a conquista? Renan, eu já, tipo, confesso que eu tava muito ansiosa, porque é uma coisa que eu planejei desde 2018, que eu queria fazer. Então, tipo, esperando mesmo acontecer pra tatuar o símbolo de Tóquio 2020 e escrever a Gold Medal. Eu esperei muito pra esse momento, tava muito ansiosa e consegui realizar aí essa tatuagem do jeito que eu imaginava. E você já tem a da Rio 2016, agora tem a de Tóquio 2020. Depois de Paris 2024, vai ter tatuagem também na pele da Alana? Com certeza. Eu gosto de tatuagem, mas que tem um significado pra mim. E hoje eu tenho as duas e todas as edições que eu participar, eu pretendo deixar marcada na minha pele. Que vem a Paris 2024, então? Que vem a Paris 2024, com o Bicantorato. E aí Legenda Adriana Zanotto